O Bindinho é uma pinga, o Bindinho que me pava O Senhor é responsável, eu pavo, adiapado, uma promessa As coisas que nós tentamos fazer nas nossas bendimas é isso, é ter gente a trabalhar para nós porque é um dia de muito trabalho, muito stress, muito complicado, muito duro mas que no fim as pessoas possam ter um momento de descontração e recarregar forças para o dia seguinte portanto, esta alegria toda, esta música, estas concertinas tudo isto faz com que apesar do cansaço, que já são 5 dias este cansaço seja feito com alegria no dia seguinte É uma altura que se junta a família, junta-se os amigos e recordámos acima de tudo que esse é o meu objetivo, essa é a minha alegria é recordar os tempos antigos que eu vivi, não é? que me recordava que as bendimas, a colheita do milho, as ripadas culminava sempre numa festa de família, que eram as pessoas de família e os amigos que vinham ajudar Esta é a mãe novinha, mas tentámos trazê-los e mostrá-los como é duro também o trabalho do campo mas ao mesmo tempo também é bonito quando viemos cá turistas, gostámos de os trazer que é para eles também verem que a Casa da Cuca o que produz e o que faz não é só trazê-los às piscinas, ao lazer mas trazê-los também aqui a verem o que é o serviço do campo a presidenteings υ мы haza-los a reg reaction a للắm a a Obrigado.